Bom dia, daremos início à 38ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.5230.2021.93, impactos da definição do valor definitivo do custo unitário de serviços de eletricidade, na tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipu Binacional para o ano de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.6815.2022.10, requerimento administrativo e deposto pela Eletrobras Eletrobras Termonucleares A, com vistas ao reconhecimento de energia não fornecida isentada de ressarcimento. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavarato Tini. Item 3, processo 48.500.41.37.2016.02. Estabelecimento dos limites de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, dos conjuntos das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia, que assinaram o contrato de permissão no ano de 2018. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Giacomo Francisco Baze Almeida, enquanto sim, pedido de relatar o assunto do item 4, conforme estabelece o artigo 11 da norma de Organização Anel nº 1. O item 4 é o processo 48.500.0016.10.2014.20 e outros. Recurso administrativo e deposto pela Renova Energia S.A. em face dos paixos 2001 a 2012 e 2022, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 5 será distribuído em conexão aos processos 48.500.005.497.2021.81 e 48.500.0055.30.2021.72, sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tini, na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de Organização Anel nº 18. O item 5 são os processos 48.500.005.497.2021.81 e 55.30.2021.72. Recurso administrativo e deposto pela Linhares Geração S.A. e Povoação Energia S.A. em face dos paixos 2186.0022, 2187.0022, emitidos pela SFG. Esse então foi o diretor Ricardo. O item 6 será distribuído por conexão ao processo 48.500.005.497.2021.70, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de Organização Anel nº 18. O item 6 é o processo 48.500.005.005.499.2021.70, recurso administrativo deposto pela Termoelétrica Viana S.A. em face do despacho 2188.2022, emitido pela SFG. Esse então foi para o diretor Fernando. Item 7. Processo 48.500.0073.20.2008.41. Recurso administrativo e deposto pela Eletricidade da Amazônia LTDA, Eletran, em face do despacho 2258.2022, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Vamos ver o sorteio. Diretor Ricardo. Item 8. Processo 48.500.0036.51.2012.99, recurso administrativo deposto pela Excelência, participações e empreendimentos em LTDA, em face do despacho 1966.2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500. Processo 48.500. Processo 48.500.0013.41.2022.10. Recurso administrativo deposto pela Celesc, distribuição SA, em face do despacho 1517.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Tutorial e Participação Pública, SCMA. Diretor Fernando. Item 10. Processo 48.500.0054.23.2020. Recurso administrativo deposto pela Energiza, Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho 1642.2022, emitido pela SCMA. Diretor Fernando Luiz Mossa, na Ferreira da Silva. Item 11. Os itens serão redistribuídos, os itens 11 e 12. Serão redistribuídos, visto que o diretor Ricardo, o laborato Chile, se declarou impedido de relatar o assunto, o diretor Elvio Neves Guerra, enquanto se impedido de relatar o assunto dos itens 11 e 12, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel nº 1. Diretor Giacomo. Os itens 13 e 14 serão redistribuídos, visto que o diretor Ricardo, o laborato Chile, se declarou impedido de relatar o assunto. O diretor Giacomo, o Francisco Bazzi Almeida, se declarou suspeito de relatar o assunto. E o diretor Elvio Neves Guerra, enquanto se impedido de relatar o assunto dos itens 13 e 14, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel nº 1. O diretor Giacomo, o diretor Giacomo, o diretor Giacomo, se encargar o segmento de organização anel nº 1. É, eu vou depois fazer ele. É, eu vou depois fazer ele. Eu vou depois fazer ele. item 15 o diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 15 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1 item 15 é o processo 48.500 a 043.27.2022.60 pedido de reconsideração e deposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista CETEP em face da resolução autorizativa 12.599.2022 que autorizou a implantação de reforços e instalações sob responsabilidade da recorrente o diretor Fernando o item 16 será distribuído por conexão aos processos 48.500.55.28.2021.01 55.29.2021.48 55.95.2021.91 e 5.496.2021.36 sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tiri na 33ª sessão de sorteio público coordenado de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18 os processos os processos do item 16 são os processos de mesmo número 48.500.55.29.21.488 pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Car Powership Brasil Energia LTA referente ao relatório de pré-liquidação da energia de reserva de agosto de 2022 disponibilizado na divulgação de resultados e informações pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica esse exemplo foi o diretor Ricardo item 17 o diretor já como Francisco Paz e Almeida não pode parar do sorteio do item 17 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1 item 17 é o processo 48.500.14.31.2017 35 e outros pedido de reconsideração e deposto pelas empresas futura 1 geração e comercialização de energia solar SA futura 2, 3, 4 5 e 6 geração de comercialização de energia solar SA em fácil despacho 2.356.2022 vamos ao sorteio diretor Ricardo item 18 processo 48.500.556.2020.75 e outros fiscalização das empresas CEMIG geração Camargos SA CEMIG geração Itutinga SA CEMIG geração Leste SA CEMIG geração Oeste SA CEMIG geração Salto Grande SA CEMIG geração Sul SA CEMIG geração Três Marias SA realizada pela supertencia de fiscalização econômica e financeira SFF vamos para o sorteio diretor Ricardo o diretor Ricardo o diretor Ricardo o laborato tira enquanto se impedido de relatar o assunto do item 19 conforme estabelece o artigo 11 da norma de agressão número 1 o item 19 é o processo 48.500.558.1.2020.13 e outros fiscalização das empresas companhia energética de São Paulo CESP CPFL geração de energia companhia hidroeléctrica de São Francisco CESP empresa metropolitana de águas e energia EMAI furnas centrais elétricas SEB geração companhia Cego de participações Cego Par centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte Copel geração e transmissão Copel GT Departamento Municipal de Ijuí Geração DMA e Geração Tijoá Participações e Investimentos Enel Green Power Mourão UHS São Simão Energia Enel Green Power Volta Grande Companhia Energética Miranda Companhia Energética Jaguará e Enel Green Power Paranapanema realizada pela Superintendência de Física Econômica e Financeira SFF vamos ao sorteio diretor Giacomo o item 20 será distribuído por conexão ao processo 48.500.26.83.2021.68 sorteado ao diretor Ricardo Lavalato Tili na 33ª Sessão de Sorteio Público Continua de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de agnissão anel nº 18 item 20 é o processo 48.500.0070.03.2022.83 Termo de Intimação nº 3.2022 lavrado pela Superintendência de Física Econômica e Financeira SFF que cientificou a Paiotec Engenharia Serviços e Locações e Geradores de Energia Máquinas e Equipamentos S.A. da possibilidade de aplicação da penalidade de revogação da outorga relativa à usina termoelétrica APUI concedida pela resolução autorizativa 6.534.2017 esse então é o corpo de autor Ricardo item 21 processo 48.500.0017.05.2021.72 e outros autorização para as aleias participações S.A. implantar e explorar a central geradoras eólicas Eurus Maestro Oeste Santa Ana e Ventos da Montanha vamos ao sorteio diretor Giacomo item 22 processo 48.500.004.1.39.2021.5.1. e outros autorização para Enercom energias renováveis LTDA implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Cruzeiros do Sul 1 a 6 diretor Fernando item 23 processo 48.500.0014.48.2015.21. e outros autorização para Energia Capital assessoria investimentos e corretagem de seguros LTDA implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Sol do Sertão B Sol do Sertão C Sol do Sertão D Sol do Sertão E Sol do Sertão F Sol do Sertão G e Sol do Sertão H vamos ao sorteio diretor Giacomo item 24 processos 48.500.0015.79.2022.37.15.80.2022.61 e 15.96.2022.74 autorização para a grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Voltaic LTDA Implantar e Explorar e Implantar e Explorar as central geradoras fotovoltaicas GS Cabeceira do Brejo 1 GS Cabeceira do Brejo 2 e GS Cabeceira do Brejo 3 diretor Giacomo item 25 processos 48.500.001 23.2012.2012.2012.2012.303 alteração de características técnicas das central geradoras eólicas Novo Mundo 5 6 e 7 vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 26 processo 00000.00728555.1977.81 alteração de características técnicas da central geradora termoelétrica CMPC Autogrado da CMPC Celulose Rio Grandense CLTDA vamos ao sorteio Diretor Elvio Diretor Giacomo Francisco Baselmey tem contos em pedido de relatar o assunto do item 27 conforme estabelece o artigo 11 da norma de operação número 1 item 27 é o processo 48.500.00559.2020.21 8.4 e outros alteração de características técnicas das central geradoras termoelétricas EPP 2 EPP 4 Rio de Janeiro 1 e Adilux 10 o sorteio Diretor Ricardo Item 28 processo 48.500.008 10.0021 e outros alteração do cronograma de implantação das central geradoras eólicas Ventos de Santa Marcela 1 a 6 Diretor Giacomo Item 29 processo 48.500.0026.48.2013.39 e outros alteração de cronograma de implantação das central geradoras eólicas Acauã 1 a 3 e baixa do sítio Sorteio Sorteio Diretor Fernando Item 30 Processo 48.500.007.13.2006.45 Extinção a pedido da concessão para exploração da pequena central hidrelétrica Fagundes otorgada a quanta geração SA Sorteio Diretor Elvio Diretor 31 Item 31 Processo 48.500.005 7.79.2064 Transferência da concessão da usina hidrelétrica Barra do Brauna Atualmente detida pela Barra do Barra do Barão na Energética SA em favor da Elera Renováveis SA Diretor Ricardo Item 32 Processos 48.500.007.365.2004.2 48.500.0027.50.2006.61 Transferência das autorizações das pequenas centrais hidrelétricas José Barassuol e RS 155 Atualmente detidas pela Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA Serilux em favor respectivamente da JB Geração e Comércio de Energia Elétrica LTDA e da RS 155 Geração e Comércio de Energia Elétrica LTDA Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 33 Processos 48.500.0059.61.2016.71 Declaração de Utilidade Pública complementar para fins de desapropriação e de servidão administrativa em favor da São Luís Energética SA das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Foz do Estrela Vamos ao sorteio Diretor Elvio Diretor Elvio E 34 Processos 48.500.0013.83.2021.61 Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Castanhal transmissora de energia LTDA das áreas de terra necessárias à ampliação da substituição Castanhal Diretor Ricardo Id. 35, processo 48.500.0045.51.2016.11 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Desapropriação em favor da Electro-Redes-SA das áreas de terra necessárias ao atendimento da condicionante ambiental para obtenção de licença de instalação da linha de distribuição Manoel da Nóbrega Munguagá Munguagá Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 36, processo 48.500.007.2.35.2022.31 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Desapropriação em favor da Enel Distribuição Rio das áreas de terra necessárias à regulação e ampliação da subestação Sete Pontes Vamos ao sorteio Diretor Elvio Neves Guerra Item 37, processo 48.500.007.6.35.2022.47 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Desapropriação Em favor da Companhia Energética de Pernambuco Neo Energia Pernambuco das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Maria Farinha Diretor Ricardo Item 38, processo 48.500.007.48.2.2022.38 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da Ananay Transmissora de Energia Elétrica Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Ponta Grossa CIS, circuitos 1 e 2 Sorteio Diretor Ricardo Item 39, processo 48.500.007.261.2022.60 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da Companhia Bom Sucesso de Electricidade Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão PCH espalhado Subestação Caçador Castelhano Bom sorteio Diretor Fernando Item 40, processo 48.500.007.571.2022.84 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da CEMIG Distribuição S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Congonhas 1 Itabirito 3 Na substituição Itabirito 5 Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 41, processo 48.500.007.589.2022.86 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica De Arapati, Ceraudis Ah, Ceraudis Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Ceraudis Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 42, processo 48.500.0068.55.2022.53 Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da Usina Eólica Pedra Pintada ALTDA Das áreas de terra necessárias aos acessos e às praças de lançamento de cabos de alta tensão da linha de transmissão Eólica Pedra Pintada Subestação Orolândia 2 Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 43, processo 48.500.0042.28.2019.82 Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.206.2019 Que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia SA Das áreas de terra necessárias à passagem das linhas de transmissão Terminal Rio, Lagos e Lagos, Campos 2 Diretor Fernando Item 44, processo 48.500.0055.29.2020.67 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 9.435.2020 Que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Serviço de Administrativa Em favor da UTE GNA2 Geração de Energia SA Das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão GNA2 Campos 2 Diretor Ricardo Item 45, processo 48.500.005.993.2022.15 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual Permitida RAP Referente a reforços e instalações de transmissão Sob responsabilidade da Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA A Taesa Vamos sortear Diretor Elville Item 46, processo 48.500.005.995.2022.12 E 5994.2022.60 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual Permitida RAP referente a reforços e instalações de transmissão Sub responsabilidade da Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA Taesa Nosso sorteio Diretor Giacomo Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 38ª sessão do sorteio público Continuar de 2022 Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se